Fala aí pessoal, tudo leal com vocês, Jimenor aqui, o DM pros mais chegados no canal E vamos prosseguir então com a nossa série de Haroldo da Guerra Ghost of Sparta, exatamente da onde paramos, né A gente acabou de ouvir um pouquinho falar sobre o Taratos A morte personificada, se não me engano é isso, tá Eu espero muito que não esteja errado, senão vai ser o segundo vídeo que eu tô falando errado Olha só que maravilha Mas então vamos abrir essa porta aqui Já, é, né O Cretos não aprendeu muita coisa sobre É, boas técnicas, né Bons, bons modos, exatamente Era essa palavra que eu queria achar E ele já chega logo chutando a porta e tacando os caras pro alto, né Essa é a ideia Deixa eu mandar esse cara aqui pro alto Pra depois tacar ele no chão É muito legal fazer isso, cara Tomou? Esse aqui já foi Agora levantou de novo Fandos aí pessoal, tô meio inculcado com o lance do aplicativo do canal, velho Porque o pessoal que fez esse aplicativo do canal tava um tempinho Eu deixei ele sem atualizar um tempinho, né Porque eu não, tipo As novidades dele são bem bosta Aí deu, eu vou ver se eu converso com a pessoa que fez, né A mulher lá que, a dona do aplicativo Pra ver se ela dá uma atualizada no meu aplicativo do canal E ver se ele fica melhor, tá ligado? Se ele avisasse até mesmo as streams lá da Twitch TV Ia ser muito legal Afinal agora eu vou fazer stream na Twitch TV, né Um site próprio só pra stream Que eu acho muito mais legal, sei lá Faz muito mais sentido Até porque eu não quero juntar as coisas e deixar o canal bagunçado Então acho que vale muito mais a pena fazer lá na Twitch TV Claro que eu não tô fazendo por enquanto, né Porque eu ainda tô balando a loja Nossa, eu bati o cara assim que ele me atacou, cara Eu contra-ataquei os dois Que legal, tem como contra-atacolar os dois Se eu ataca na mesma hora? Que da hora, tio Eu tô muito feliz agora que eu descobri isso Peraí, peraí, peraí Peraí Tá bom, já vi já que tem slide e jogo Não, eu não queria te matar assim, não Eu queria muito pegar ele e tacar lá embaixo, véi Ah, tô me sentindo mal agora Nesse jogo aqui não tem muito como você variar o ataque, tá ligado? Tipo, quando você pega o bolinha Ele sempre joga o cara na frente Não tem como você virar ele igual no God for 1, 2 e 3, né Você pega o cara no alto e manda pro lado que tu quer Ih, olha o slide, moleque Mesma coisa que tem lá no God for Ascension, né Eu já pego esse bol de vida aqui Ou eu treto primeiro se tiver alguma treta É, é melhor a gente treta primeiro Tá vindo alguma coisa muito grande por aí Imaginei O grito desse cara aí foi meio estranho, viu Só queria dizer isso aí mesmo Foi bem estranho o grito desse cara aí Tomou Ok, tá Ele tenta agarrar a gente Eu tô tentando lembrar os ataques, tá bom? Porque como faz muito tempo que eu não jogo esse jogo aqui A gente vai tentando lembrar os ataques do inimigo Olha lá, ó, ele bate no chão Tranquilão Ele demora bastante pra atacar Ele também vem correndo igual uma Filha da mãe Ó, já morreu Quê? Ah tá, beleza Porque ele solta com a cara dele no chão Tranquilo, tranquilo Achei que o bicho já tinha morrido já Eu ia falar, tipo, o que que tá acontecendo nessa vida, mano? Ah, beleza Ele anda pra trás quando a gente acerta o quadrado triângulo Perfeito Ai Vem correndo não, tiozão Vai catar coquinho, mano Metade da minha vida Filho da mãe Ok, tá Esse bicho aqui não quer morrer, não Quer sim Agora Toma também Toma Toma Funda a sua cabeça, velho Aí no No Lixo Seu Eu adoro esse jogo Ok Daqui a pouquinho, pessoal Vocês vão ver o que eu tava falando pra vocês, tá bom? O jogo vai começar a ficar mais sentimental E mais focado no No Sentimentos do Kratos, né? Mas por enquanto ainda é só porradaria full Ai Ai, saiu uma novidade sobre o novo Godfog Cara, que eu achei bem legal Contar pra vocês Só que eu não vou fazer um vídeo sobre isso inteiro, né? Que eu achei meio desnecessário Vamos matar ele primeiro Não tem mais comando pra matar o Ciclope Que ótimo, cara Ah, vem ele de novo Asila Saila Sei lá como é que fala o nome desse bicho Me digam, por favor, como é que pronuncio o nome daquela coisa lá de longe Ok, amigão Vai embora daqui Tem um bicho muito longe ali querendo me engolir, tá ligado? Mas de resto, tudo sob controle O que eu ia falar pra vocês, hein, agora? Eu esqueci agora, cara Minha memória é uma bosta, sério Eu tenho certeza que eu preciso ir no médico Minha memória é muito ruim Deixa eu ver o que tem pra cá Nada Ah, tem mais um aqui Que susto, cara Vai pra lá, tiozão Muito obrigado, tiozão Ah, sim Essa é uma novidade sobre o novo Godfog, né, meu Que vai sair Falando sobre... Nossa, o bicho só entrou na água ali Beleza Ele veio aqui só dar uma olhada só e foi-se embora Ahn Essa é uma notícia lá sobre o novo Godfog Que aquele trailerzinho que a gente viu Não é nem 1% do jogo É... Na verdade é algo bem bosta, né Mas eu acabei de ler a notícia aqui Resolvi passar pra vocês Mas é algo bem bostinha mesmo, tá Mas é legal a gente ver esse lado Beleza A gente já entrou aqui nesse lugar E a minha... Mas que dali é quem? É o Poseidon? Não, vocês já falaram já qual é o nome daquele cara ali na outra série Vocês me corrigiram Porque eu achava que era o Poseidon Poseidon Mas... Eu não me lembro agora quem é esse daqui Beleza Foi empurrãozinho bem merda, mas foi Tá, a gente entrou na água de novo, né Porque a gente ainda tem o poder de Poseidon Vocês se lembram disso Afinal, a gente pegou no X-A-Folipus A gente pegou no Ghost... No... No Godfog 1 Tá de boa Pega esse treco aqui Dois baús pra gente Muito bom Se não me engano, esse baú aqui é o que a gente acabou de ver as costas deles, tá Se não me engano Aqui não tem nada A gente pode só ir embora então Tá, pelo menos eu tô indo... Até daqui me dando bem, né Eu tô indo nos lugares certos Pegando os baús certos Tá bonito, tá bonito Agora a gente sobe aqui Último caminho Ótimo Nada aqui pra trás Muito bom Porque daí não fica tendo coisa invisível aí Que eu fico esquecendo depois, não é mesmo? Tem um caminho aqui Eu não sei se dá pra passar Não, não dá Tinha que dava pra pular lá pro outro lado, tá ligado? Mas eles estavam completamente enganados Ai, eu não peguei o baú de vida que tinha lá atrás, cara Pelo menos eu peguei esse aqui Tá bom Que bom que tinha algum a mais Espero muito eu não tá esquecendo algum baú, sabe? Mas se eu tiver... Como eu já falei No problem No problem No problem No problem, tiozão Eu tô falando no problem Porque é no problem Seu merda Toma Toma Pera, pera, pera Bum Nossa, cara Esse aqui dói muito, velho Toma Toma Vai pra lá Pum Já mandei o outro lá pra longe, vocês viram? Vai tomar todo mundo Já levantei um aqui já É muito legal você ficar levantando os inimigos Só pra atrasar eles, tá ligado? Beleza Já matei um já E já peguei o outro De jeito ali, cara Cara, tá Tá um combo muito bonito isso aqui, viu? Cara, dá pra ficar brincando assim, sabe? Levantando eles Ficar levantando Levanta, levanta, levanta Tá, tem um save ali Deve ter alguma coisa escondida pra cá Nada por aqui Só dois vasinhos ali Só que eu não vou pegar não Porque são dois ovos É Quanto faz E pra cá que eu não vim Ah, beleza Tem nada pra cá não Não sei porque que eu vim pra cá na real Bom, lembrando que Quem é sinistro Deixa o like no começo do vídeo Então já garante seu like Já tá pra não esquecer A porra Depois Eu achei que eu ia morrer Tudo bem O que que tem aqui? Você não took to me Não vai Se você não vai Se você não vai Tá Quem quiser ler aí Pausa o vídeo rapidinho E dá uma lida, beleza? Aí eu vou passando aqui Como tem um tempinho Dá pra você pausar tranquilinho Ahn Aqui tem um save E eu não sei Por onde é que a gente prossegue Tem como derrubar isso aqui? Cara, dá pra subir isso aqui? Oh, dá Eu achei que a gente fosse escorregar Por isso que eu tava meio que Com receio de subir, mas Dá pra subir Então vamos nessa Beleza Foi uma legendinha bem pequena Talvez eu não traduz Essa daí Mas, tipo Acho que deu pra entender, né? Não é muito difícil Ler aquilo dali, não Que? Quê? Olha só onde é que a gente tá, hein, pessoal Deu uma boa olhada Come, brave Spartans The battle is done Kratos, bring Deimos inside How I have missed you, Kratos What treachery is this? Another trick of the gods? No, my son It is me Your father brought me here I have waited so long My father We do not have much time Kratos 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 Your brother Your brother does not have much time Kratos Your brother does not have much time That he will not have much time That he will not have much time I'm sorry I had no choice but to lie I had no choice but to lie You must listen now The temple of Ares in Sparta Holds the secret that will lead to your brother The road will not be easy But you must help him You must Kratos He needs you This cannot be Why? Why would you do this? Your father Forbid me to tell you My father Who is my father? Pois é Esse bichão gigante aí É nada mais e nada menos que a mãe do Kratos Que foi amaldiçoada, né? Foi... Jogaram uma maldição nela Se ela contasse pro Kratos quem era o pai dele Ela viraria isso daí Vamos lá É meio pesado essa parte O Kratos está simplesmente socando a mãe dele Oh, tinha comando Eu não sabia Ah, eu morrei provavelmente E o Kratos acabou de morrer pra própria mãe É Bom, acabei de notar, tá? Que eu não posso tomar essa voada que ela dá aí na parede Duas vezes, beleza? Se eu tomar duas eu estou morto Por mais que eu aperte L1 na velocidade da luz Eu estou ferrado E eu também posso ficar esquivando bastante os ataques dela Porque o ataque dela parece ser bem Único em um local só Não foi Mas Finge que foi, tá? Batei uma cabecinha na parede Tomou O chato tem essa câmera, meu A câmera quando fica errada é muito ruim Olha lá, vai correr de novo Só não posso tomar isso daí Só não tomo mais aí Eu estou Tranquilo, tá? Estou bem de boa Sai Não me bate não Chusão Chusona Ai, cara É meio É meio triste, velho Essa parte Até a música Podem ver que a música não fica bem Tipo Tadadadadadada Cabulozona Fica uma parada meio Opa, errou aí, fio Tá meio vesga, ai Nossa, deu aí que eu defendi na hora, sério E dá muito ruim eu tomar esse tapão aí Sai! Ah, que merda Peta muito rápido, muito rápido, muito rápido Yes Eu só não posso errar o comando agora, se eu errar o comando agora eu tô Bem morto, de novo, né Eu já morri duas vezes Ai, acertei Que sorte Mas agora minha vida deve estar só o Kaku Finalmente Com sua última breath Ela levantou o peso da sua perda e finalmente encontrou a peça que ela tinha longido. Mas para Kratos, a alegria era quase palpável. Fate tinha mais de novo puxado para a brinca de maldade. Agora vocês entendem um pouquinho mais do motivo do Kratos ser tão, mas tão nervoso com Zeus, né? Pois é. Calisto Armlet. Beleza, não sei muito bem no que Z vai nos ajudar, talvez seja só para quando terminar o jogo, né? Mas tranquilo então, vamos prosseguir, né? Como eu falei para vocês, né? Pega um pouquinho mais sentimental assim do Kratos e mostra um pouquinho mais o motivo do Kratos ser tão nervoso assim no God for 2. Tenso, 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 tenso. Vamos lá então. Aperta a bolinha aqui que a gente... Que isso, gente? Ok, a gente acabou de pegar tipo um poder novo. Olho de Atlantis. A gente só arrancou ali, só e pegou. Verdade, agora eu lembrei que poder é esse aqui. É um poder não muito forte não, tá? Vou falar para vocês que o poder em si não é muito forte não. Deixa eu ver aqui como é que funciona se dá para usar ele. O certo é a gente pegar um cantinho e usar ele em algum canto, tá ligado? Bom, pelo menos a gente tem mais de infinita, né? Beleza? Olha lá, ó. Solta aqui e pega bastante todo mundo. Eu acho que é melhor a gente focar só em um ou dois. Porque senão a gente vai morrer. É, é um poder muito fraco, cara. Vai demorar muito para a gente conseguir matar esses caras aqui no modo mais difícil. Por isso que eu falo que muita... Tipo, no modo mais difícil a estratégia do jogo em si muda muito. Modo normal e tal, você pode ficar brincando mais com poder e tudo mais. Modo mais difícil não tem muito disso não, sabe? Então, um monte ozão. Cara, eu andei vendo muito comentário. Tipo, em lugares bem alerta. Olha só, a gente já pode upar já a Blade of Athena. Que a gente pegou, né? Afinal, esse aqui é depois do God For 1. Ou depois... É, exatamente. Depois do God For 1. Então, eu vi muita gente comentando, né? Tipo, cara, faz no modo mais difícil aí. Tipo, em outras séries de outras pessoas de God For. Falando tipo assim, mano. Faz série aí no modo mais difícil e tal. Ninguém no YouTube faz no modo mais difícil e tal. Brasileiro, né? Eu fiquei tipo... Quê? Mano, por que essa pessoa não me conhece, cara? Tem toda a história do jogo inteira no meu canal no modo mais difícil, tá ligado? Pessoal, ajudem a divulgar nesse quesito aí, tá bom? Naquele seu primo aí que quer ver muito uma série aí no modo mais difícil e não conhece. Tá aí. Dá um grito lá nele. Falei, mano. Tem sim, mano. Você que não tá ligado nos esquemas. Vamos quebrar aqui esse treco aqui, ó. E é meio estranho isso. Porque se você digitar, tipo assim, God For 2 modo difícil, tá ligado? No caso, o nome do modo, vai achar meu canal. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Vamos abrir esse baús aqui. Que... Como vocês podem ver, o baú daqui, ó. Golgoaia. E provavelmente Penalty Fênix, né? Afinal, a gente acabou de pegar um poder novo. Exatamente. Ó, Penalty Fênix aqui já é amarelinho, né? Laranja, sei lá. Ahn... É, laranja. O baú daqui, ele é tipo... Os que tem Golgoaia e esse tipo de coisa assim, eles são tipo tonadaço, assim. O baú é todo bonitão. Parece até do God For 1, né? Ou do God For 1. Do God For 3. Do God For 3 que era assim também. Parece que dá algum orbe. Deixa eu ver. Não, dá um orbe só. Cada negocinho desse aqui que a gente quebra. Deixa eu abrir esse aqui só porque é rápido mesmo. Mas beleza. Vamos prosseguir então. Eu não me lembro o que tem aqui na frente, tá? Eu tô só... Só indo mesmo. Tá, a gente tem que ler esse... Ih, não! Não. O livro era só uma armadilha. Deu ruim, pessoal. Cara, esse vídeo aqui tá tendo muita coisa, sabe? Meu Deus do céu, cara. Só que peixe mais estranho. Que? A gente só pegou uma carona no bicho. E depois ainda deu umas porradas nele, tá ligado? Que maneiro isso. Beleza. Vamos quebrar esse negocinho aqui que deve dropar algum orbezinho a mais. Drogar, né? Dropar algum orbezinho a mais. Que isso, gente? Tá então o querido Lanaels, né? Pra quem não conhecia, vai conhecer então no próximo vídeo. Vamos ver só esse vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Pegamos mais essa pena de fênix aqui. Tem um save bem aqui. E eu vou parando por aqui porque já ficou bem longo, eu acho. Pelo menos um tempo bom, né? De vinte minutos, vinte e cinco, por aí. Então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, tá bom? Não esquece de deixar o like que ajuda demais na divulgação do canal, na divulgação do vídeo. E claro, não se esquece também de se inscrever aí no canal, caso ainda não seja inscrito e vire um sinistro. Venha pra família, beleza? Então é isso. Valeu, falou, até o próximo tchau, tchau. E eu fui!